A vida bela prima pela realidade. Todos os dias somos inundados por notícias, acontecimentos, fotos e versões que desafiam nosso entendimento e discernimento. Conteúdos permeiam entre o que é real, belo e estratégico. Um choque de realidade tem sempre o seu lado bom e o ruim. Independente de qual lado você esteja, o que de fato conta é o olhar que se tem diante das mais diferentes versões. O que nunca pode passar despercebido é nossa melhor forma, autêntica e verdadeira. O programa de hoje fica por aqui. Luiz Antônio Monteiro fecha a edição com a crônica especial. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar, é isto. Paz e bem. A caminhada de vida do homem, com o passar da idade, desperta o propósito de andar e não a escorrer. A vontade de ver o feito e não ter somente o que fazer por fazer. O desejo de sentir mais e sem anseio de consumir. Escutar mais do que falar. Apreciar sem julgar. Desapegar e não sofrer. Distribuir e não possuir. Até desaprender e não reter. A oração agora roga pelo senso de medida e de peso. De oportunidade e de consenso. O problema da tecnologia rápida, dinâmica, mutável, força uma batalha interior pela revolução que provoca o tempo e o espaço. A luta, porém, deve ser travada com paciência, com tranquilidade, com harmonia. E com coragem e com humor. Atenção é condição habitual, normal, existencial. A escolha é um fenômeno fatal nesse processo de envelhecimento. O problema está instalado, mas tem solução. Apresenta a solução e gera confiança na solução. O problema que tem solução não se torna nem mistério e nem recalque. Como o apóstolo assimilar. Pedir, receberei, para que a vossa alegria seja completa no roteiro de uma vida bela. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.